Ai menina, desse jeito vai enlouquece Ai menina, desse jeito vai enlouquece Vamos ficar de boa, aqui só no sobe e desce Vamos ficar de boa, aqui só no sobe e desce Menina, eu vou mandar, que é pra tu se acabar Na maldade desce, sobe, sobe, desce sem parar Ai que delícia essa novinha é muito louca Ai que delícia essa novinha é muito louca E ela desce, pede mais e põe o dedinho na boca E ela desce, pede mais e põe o dedinho na boca Tudo que ela quer, tudo que ela mais gosta Tá no beat acelerado que ela rebola e se joga Ai que delícia essa novinha é muito louca Ai que delícia essa novinha é muito louca Ela desce, pede mais, põe o dedinho na boca Ela desce, pede mais, põe o dedinho na boca Ai que delícia essa novinha é muito louca Ai que delícia essa novinha é muito louca Ela desce, pede mais, põe o dedinho na boca Ela desce, pede mais, põe o dedinho na boca Ai, que delícia, essa novinha é muito louca Ai, que delícia, essa novinha é muito louca E ela desce, pede mais e põe o dedinho na boca E ela desce, pede mais e põe o dedinho na boca Tudo que ela quer, tudo que ela mais gosta No beat acelerado que ela rebola e se joga Ai, que delícia, essa novinha é muito louca Ai, que delícia, essa novinha é muito louca E ela desce, pede mais e põe o dedinho na boca E ela desce, pede mais e põe o dedinho na boca Ai, que delícia, essa novinha é muito louca Ai, que delícia, essa novinha é muito louca E ela desce, pede mais e põe o dedinho na boca Ela desce, pede mais e põe o dedinho na boca Ai, que delícia, essa novinha é muito louca E aí